A minha oração igual ao Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Uma boa noite a todos Boa noite A missa é a oração mais completa de agradecimento a Deus Por nós E é com muita alegria Que nos reunimos nesta noite Para agradecermos a Deus Pela caminhada de 15 anos de nossa Semana Catequética Semana de encontros, formação Dando ênfase assim a nossa votação de anunciadores por mim Portanto, neste clima de alegria Acolhemos entre nós As seis paróquias de nossa Floriania Mãe de Deus Paróquia de Nossa Senhora Mãe de Deus Catequista do Deus Escolhendo, para o mundo anuncia a sua vida Catequista do Deus Escolhendo, para o mundo anuncia a sua vida Paróquia de Nossa Senhora Mãe de Deus Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Catequista do Deus Escolhendo, para o mundo anuncia a sua vida Paróquia de Nossa Senhora Mãe de Deus Paróquia de Nossa Senhora do Perfeito Socorro Catequista do Deus Escolhendo, para o mundo anuncia a sua vida Paróquia de Nossa Senhora Mãe de Deus Catequista do Deus Escolhendo, para o mundo anuncia a sua vida Catequista do Deus Catequista do Deus Escolhendo, para o mundo anuncia a sua vida Paróquia de Santíssima Trindade Catequista do Deus Escolhendo, para o mundo anuncia a sua vida Catequista do Deus Catequista do Deus Escolhendo, para o mundo anuncia a sua vida Paróquia de Santo Antônio Catequista do Deus Escolhendo, para o mundo anuncia a sua vida Catequista do Deus Escolhendo, para o mundo anuncia a sua vida Vamos acolher a equipe de liturgia O Padre Osmar que presidirá a celebração E os demais padres pretentes Que vão com ele, com celebrar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar No meu trabalho No meu trabalho Na minha casa No meu estudo E no meu fazer No compromisso E no meu descanso No meu direito E no meu dever Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam convosco Bendito, bendito seja Deus Que nos reuniu Bendito, bendito seja Deus 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 sinceridade a fé. Conhecemos nossas limitações e às vezes até um pouco esforço nas coisas de Deus. Viver a fé que nasce do Evangelho é comprometer-se com o amor a Deus e ao próximo. Observar normas e regras sem amor não é do agrado de Cristo e nem testemunha a fé em Cristo e Ele sempre será transformador. Só o amor verdadeiro liberta e devolve a dignidade a quem precisa. Senhor, na nossa vida, na nossa missão, queremos agora reconhecer as nossas fraquezas e pedir perdão ao Senhor para celebrar dignamente os santos mistérios. Senhor, que vireste salvar os corações redívidos. Senhor, que vireste o Evangelho, que vireste o Evangelho. Senhor, que vireste o Evangelho. Senhor, que vireste o Evangelho. Senhor, que vireste o Evangelho. Cristo é leitão, é leitão, é leitão Senhor, intercedês por nós Junto a Deus Pai, Deus perdoa Que ele é leitão, é leitão, é leitão Que ele é leitão, é leitão, é leitão Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Vendo os nossos pecados e nos conduz à vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Que passa a terra aos homens colegados Senhor Deus, rei dos céus Deus Pai, Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nossos bendiceiros Nossos adorados Nossos glorificados Amos Vossos amos Graças O Vossa Intensa Glória Senhor Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Ponteiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tem liberdade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Abrei a nossa surda Vós que estáis na direita do Pai Tem liberdade de nós Só Vós sois o Santo Só Vós o Senhor Só Vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém 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 Acendei em nossos corações a chama da caridade Para que amando-vos em tudo e acima de tudo Corramos ao encontro das vossas promessas Que superam todo o desejo Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade e no Espírito Santo Amém Amém Somos eternos caminheiros do amor e da vida Amém Mas só a Palavra de Deus Amém E o Senhor nos ensina a viver Nos revela o caminho a seguir Só do amor, bate aos seus pós Sua presença, iremos sentir A brinda é a palavra de Deus Severada no reino do povo Que cresceu, cresceu e nos lançou Ensinando-nos viver o mundo novo Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu entendimento E ao próximo, com morte de Deus Início do livro de Ruth No tempo em que os juízes governavam Houve uma fome no país E um homem de Belém de Judá Foi morar nos campos de Moab Com sua mulher e seus dois filhos Entretanto, morreu Enimek Marido de Noemi E Esther ficou sozinha com seus dois filhos Eles casaram-se com mulheres novidas Uma das quais se chamava Orfa A outra, Puti E ali permaneceram os dez anos Depois, morreram também os dois Malon e Keion E a mulher ficou só Sem os dois filhos e sem o marido Então ela se dispôs a voltar Do campo de Moab Para sua pátria com as duas noras Porque tinha ouvido dizer Que o Senhor havia olhado para seu povo E lhe tinha dado alimentos Orfa beijou sua sogra e partiu Ruth, porém, ficou com Moe Enim Esther disse Olha, tua cunhada voltou para seu povo E para seus filhos Vá com ela Mas Ruth respondeu Não insistas comigo Para que eu te deixe E me afaste de ti Porque para onde fores Irei contigo Onde pousares Lá pousarei eu também Teu povo Será o meu povo E o teu Deus Será o meu Deus Assim, Moe Enim Voltou Os campos de Moab E acompanharam de sua morante A Moabita Regressaram a Belém Quando começaram O coletivo da cerrada Palavra do Senhor Graças a Deus Pente-se em nome em alma Ao Senhor Pente-se em nome em alma Ao Senhor Perdirei ao Senhor Perdirei ao Senhor Doeros toda a vida Cantarei ao meu Deus Sem cessar Bendizei, ó minha alma A Senhor A feliz do amor Em que busca Seu auxílio O Deus Te enche a cor E que põe O Senhor A esperança O Senhor Fez o céu E a terra Fez o mar E o que lhes existe O Senhor É fiel Para sempre Bendice, ó minha alma Ao Senhor Faz justiça Aos que são Oprimidos E que dá Alimento Aos famintos É o Senhor Quem liberta Os cativos Bendice, ó meu Deus Bendice, ó minha alma Ao Senhor O Senhor Abre os olhos Aos cegos O Senhor Fazer-me Bendice, ó meu Deus Aos cegos 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 Aleluia 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 O Senhor esteja convosco E está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a Vós Senhor Naquele tempo Os fariseus Ouviram dizer Que Jesus Tinha feito Calar Os sacos seus Então Eles se reuniram Em grupo E um deles Perguntou A Jesus Para experimentar Mestre Qual é o maior Mandamento da lei? Jesus respondeu Amarás O Senhor Teu Deus De todo Teu coração E de toda Tua alma E de todo O teu entendimento Esse É o maior E o primeiro Mandamento O segundo É semelhante A isso Amarás Amarás Ao teu próximo Como a ti Mesmo Toda a lei E os profetas Dependem Desses dois Mandamentos Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Pelas palavras Do Santo Evangelho Sejam perdoados Nossos pecados Amém Que a escuta da palavra de Deus Abençoe a nossa vida Amém Estamos Estamos na alegria Do encontro Celebrando Esses 15 anos De graça E missão Graça Porque é um dom De Deus Ninguém fez nada Para merecer Ele nos chamou Nos escolheu Ele nos amou Primeiro É graça Nos chamou Para ser Catequistas A graça Que ele nos dá Em primeiro lugar É de ser Filho de Deus Por causa Do filho de Jesus E nos chama A uma missão Ser catequista Fazer equar A palavra de Deus Nós sabemos Que a missão Da catequese Não é fácil É uma missão Muito árdua Sozinhos Não somos capazes De exercer Esse ministério Nós o temos Pela misericórdia De Deus Por isso Nós aproveitamos Todos os momentos Que nos é proposto Para o encontro Para a formação Para a troca De experiências Para fortalecer Então A nossa vida Missionária E o catequista E a catequese Renovada Tem como missão O objetivo Principal Formar Novos discípulos Essa é a nossa missão Nós somos formadores Nós queremos formar Os catequizantes Como discípulos Do Senhor Não é uma tarefa fácil Nós concorremos Com muitas outras propostas Que o mundo faz Mas temos Algo encantador Algo que é maravilhoso É o Evangelho A Palavra de Deus Para nós É aquilo que nos impulsiona Por isso nós cantamos Celebrando Acolhindo a Palavra de Deus O texto Santo É o Evangelho De hoje Mostra Aquilo que motivava E que estava presente No coração De Jesus Jesus começa A incomodar Seu ministério Não foi acolhido Por todos Ele encontrou Dificuldades Obstáculos Desafios No texto O texto de hoje Começa dizendo Que ele conseguiu Calar os saduceus Os saduceus Era um grupo Da época Muito privilegiado E ele conseguiu Com o seu ensinamento Com a sua sabedoria Calar os saduceus E eles não queriam Deixar isso parado Então foram atrás De Jesus Para provocá-lo Para tirar ele do sério E aí eles revelam também O que era o debate Teológico da época E aqui os teólogos Daquele tempo Estudiam Qual o maior Mandamento Da lei Havia Seiscentos e treze Mandamentos Que foram Deslogrados Dos dez Mandamentos Seiscentos e treze Então eles Gastavam tempo E esforços Para descobrir Qual era o maior E eles foram Até Jesus Para provocá-lo Vamos ver Se eles sabem Responder Nem nós Conseguimos A solução E aí a pergunta É feita a Jesus Que ele tem a resposta Citando Do livro Do Deuteronômio Amarás O Senhor Teu Deus Em todo o teu coração Em toda a tua alma Em todo o teu entendimento Bastava isso Mas Jesus Completa Eles perguntaram O maior Mas ele diz Dois mandamentos O segundo É semelhante a eles Ele vai além Do que perguntaram Amarás o teu próximo A ti mesmo Citando o livro De Levítico E aí Jesus Revela então Que esse é o coração É esse centro Que impulsionava A sua missão Era isso que fazia Jesus Amar Naquela galileia Levando a boa nova Curando os enfermos Contando parábolas É o seu amor Amar a Deus É o próximo Que fazia com que ele Seguisse o seu caminho Vencendo as dificuldades E os obstáculos E ele conclui Toda a lei E os profetas Dependem Desses dois mandamentos Com isso ele diz Não é possível Amar a Deus Se não amar o irmão É amando o irmão Amando o próximo Que nós vamos Amar a Deus É desse modo Que nós vamos De fato Provar Testemunhar Que somos Filhos E filhas de Deus Por causa Do filho Jesus Vamos mostrar Muito que temos Essa graça De Deus E o catequista Então Sabendo a sua missão De levar A mensagem De Jesus Formando Discípulos Criando fraternidade Saberá Juntos Encontrar também Soluções Para os desafios Do nosso tempo No texto Da primeira leitura Do livro de Ruth Nós temos um exemplo Do que é Amar a Deus É o próximo Contou a história De uma família Que precisou Sair de sua terra Para tentar Uma vida melhor Nós conhecemos Muito essa história Não é? Quem não conhece Alguém Alguém que saiu Da própria terra Buscando um sonho Buscando melhorias De vida Foi assim que aconteceu Uma família Foi para um estrangeiro E os filhos Dessa família Casaram-se Com mulheres Estrangeiras E aí As perdas São muitas A mulher Perdeu o marido Depois Perdeu os filhos E ela pensou Vou voltar Para a minha terra Talvez lá Ela pensava assim Se é para sofrer É melhor sofrer Na minha terra E ela resolve voltar Ela tem as duas Noras Que agora São viúvas Também Esse exemplo Interessante Uma delas Um beijo Agradece E fica Em casa Vai na casa Dos pais A outra Diz Eu te seguirei Eu te seguirei Para onde foi A tua terra Será minha terra Meu Deus Será o teu Deus Esse é o exemplo De amor apóstolo De uma nora Amar uma sogra A ponto De não deixá-la Sozinha Cuidar dela Ela não tinha mais Ninguém Aliás Seria difícil Recomeçar Não é fácil Então ela Quis dar esse apoio A sogra Fazia um concreto Do que é Amar a Deus E amar ao nosso Esses dias Com certeza Foram riquecidos Para a nossa Caminhada Pastoral Para a nossa Missão De catequistas Nós aprendemos Muitas coisas Juntos Mas Eu acho Que o que mais Enriquece A semana Na catequética É a nossa Convivência A possibilidade De a gente Se encontrar De conviver Com os padres Diáconos De conviver Uns com os outros De conhecerem E de Recordar A caminhada Nossa Isso é Enriquecedor Talvez Daquilo que foi Dito Pouca coisa A gente vai lembrar Mas uma coisa A gente não vai esquecer Foi bom Foi gostoso Foi maravilhoso Foi maravilhoso Isso a gente não esquece O que a gente Espera em todo A gente testemunha Aliás É o que o mundo Precisa O mundo não precisa De entregadores Ademunos O mundo precisa De testemunhas Pessoas Que dão Testemunho De Cristo O que é uma Testemunha? Alguém que viu Que ouviu Que estava presente E por isso Ela pode falar Lá na primeira Carta de São João Ele diz Aquilo que vimos Aquilo que tocamos Aquilo que anunciamos Então o catequista É aquele que tem Uma experiência A revelar A passar Ele fala de Deus Aos seus catequizantes Porque ele fala Com Deus Muitas vezes Porque o catequista Que não reza Não pode ser catequista Ele fala de Deus Porque ele fala Com Deus Muitas vezes Deus está Caminhando a seu lado Ele é uma Testemunha Viva Do poder Da graça De Deus Então nós estamos Aqui para agradecer Colocar na mão Do Senhor A nossa gratidão Sabemos das nossas Imperfeições Sabemos que Podemos fazer mais Sabemos que fizemos Também o que estava Ao nosso alcance E que ele nos dê A sua graça A sua bênção Para sermos Testemunhas De que Deus Caminha ao nosso lado Que possamos Amar a Deus Amando os irmãos Tem uma passagem Do Evangelho Com certeza Que deixou Muita gente Que eu Deu ele em pé Quando o nosso Senhor Diz amar O vosso inimigo O amor O próximo Não são Somente aqueles Que a gente Tem alguma Afinidade Mas também aqueles Que não são Do nosso Caminhada Amar Amar Também aquele Que é adversário E o amor Está acima De toda a lei Diz o Senhor Amar É mais do que um sentimento Amar É uma decisão Uma atitude Embora o mundo Faça diferente A gente vai continuar Firme na fé Amando Mesmo machucados Nós não machucamos Ninguém O amor Amor perdoa O amor Cuida O amor Respeita E é isso que nós queremos Esparar pelo mundo Porque coisa boa A gente espalha Coisa boa Não Coisa boa A gente espalha Vamos sair daqui Com certeza Abençoados Agradecidos Se sentindo ainda mais Amados por Deus E vamos A nossa missão A nossa missão Continua Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Que aboram Do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Avesceu Sobre o pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e secundado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso João de Ardo E vira Ajudar Os filhos Dos mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Colocando nossa vida Na mão do Senhor Digamos Por vossa compaixão Socorrei no Senhor Por vossa compaixão Socorrei no Senhor Pelo Papa Francisco Pelo Papa Francisco Por nosso Acerbispo Don Gil Antônio E de modo especial Pelo assessor Da catequese Padre Carlos Augusto Vigário forânico Padre Osmar E por todos E por todos os padres Que se fizeram presentes Na décima quinta Semana Catequética Da Forania Mãe de Deus Rezemos Por vossa compaixão Por vossa compaixão Socorrei no Senhor Olhar em Senhor Com bondade Para os catequistas Inglês Engrajados nos trabalhos De nossas comunidades Que o Senhor Os mantenha As firmes Em sua missão De anunciar O Evangelho Pelas ruas E sobre os telhados Com alegria E ator missionário Rezemos Por vossa compaixão Socorrei no Senhor Pelos quinze anos Da Semana Catequética Que Jesus continue Abençoando E protegendo a vida De todos que fazem Essa Semana Abençoada Acontecer Rezemos Por vossa compaixão Socorrei no Senhor Elevemos Uma prece Pelos quarenta anos Da catequese Renovada Que ela possa Cumprir Com fidelidade A sua missão E superar Os desafios Da atualidade Que o Evangelho Possa ser anunciado A todos Com a dor Missionário E que seja Rebundo Na sociedade Em que vivemos E na vida Dos cristãos Rezemos Por vossa compaixão Socorrei no Senhor Ouvir Senhor As nossas preces Que provam do nosso coração Ao implorarmos a vossa misericórdia Sobre nós Por Cristo nosso Senhor Amém Ouvir 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 Junto com o pão E o vinho Vamos apresentar a Deus A nossa caminhada de catequese Através dos símbolos Oferecendo assim A nossa disposição Trabalho E desafios Para que sejam Transformados em bênção Renovação E muito ânimo Ouvir 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 Eixo agora em meu altar, esta oferta de amor, quero também te consagrar, toda a minha felicidade, Senhor. E quando este nosso povo é casado, eixo agora em meu altar, quero também as mãos a ti levantarei, eixo agora em meu altar, eixo agora em meu altar, eixo agora em meu altar, quero também as mãos a ti levantarei, eots, eixo agora em meu altar, quero também as mãos a ti levantarei, eixo agora em meu altar, eixo agora em meu altar, eixo agora em seu amor, Amém. Amém. Orar, irmãos e irmãs, para o nosso sacrifício. Seja aceito por Deus, Pai, todo por Deus. Recebamos, Senhor, por tuas mãos este sacrifício. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Acolheu a Deus essas nossas oferendas, pelas quais entramos em comunhão convosco, oferecendo-nos o que nos deixas e recebendo-nos em nós. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja composto. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso perfeito e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, nosso filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia verdadeira. Por isso, aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Bendito que vem, em nome do Senhor. O santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. seus apóstolos, Jesus deu um pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, este peito é a esperança da sua volta. Recordando, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Receberei, ó Senhor, a nossa fé. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e sangue inteiro oferecidos, o Espírito nos una no seu corpo para sermos um só corpo em seu amor. O Espírito nos una no seu corpo. Proteger a nossa igreja, que é ministraza do mundo como o céu. Cada dia louvamos a esperança de chegar junto a nós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Graças ao Padre, o Papa Francisco, servindo de vida na fé, na caridade, e a gelatória que é bispo desta igreja, muita luz, vai guiar o seu vivo aqui. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da igreja, dos apóstolos e dos santos, para Deus te dará a vida e os seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamarmos de escolha a vida, a nossa amizade, tantos catequistas que já passaram nossas vidas, que deram de ser muito bonito, deixaram marcas na mente do Senhor de vida, que deram os marcados no final da fé, abrindo nossos braços apolhidos, que eles vão para sempre ter infeliz e morrer e para todos os detalhes. A todos traem a luz que não se apagam. E a nós que agora estamos reunidos e somos o povo santo e pecador, dá força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém! 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 Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas lidai-nos do mal. Lidai-nos de todos os malos, ó Pai, e daremos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima você, Igreja. Daí, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor ao que Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-nos em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, saudai-nos em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, saudai-nos em Cristo Jesus. Tens de piedade, piedade de nós Poder de Deus, retirás do pecado do mundo Cai-nos a paz, a vossa paz Feliz os convidados para ser o Senhor Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado Senhor, eu não sou digno e atrevo em minha garota Mas dizei com a palavra e serei salvo Que a nossa comunhão com o Senhor nos dê alegria Paciência uns com os outros e no fim da vida uma morte santa Amém Cristo é o seu instrumento O Senhor, eu não sou digno e atrevo em minha garota O Senhor, eu não sou digno e atrevo em minha garota Amém O Senhor, eu não sou digno e atrevo em minha garota O Senhor, eu não sou digno e atrevo em minha garota O Senhor, eu não sou digno e atrevo em minha garota Hoje opera a discórdia que eu leve ao milhão e à paz. Hoje opera a discórdia que eu leve ao milhão e à paz. Hoje opera a discórdia que eu leve ao milhão. Viva a paz. Onde a ofensa que dói e eu leve ao milhão. Hoje opera a discórdia que eu leve ao milhão e à paz. Hoje opera a discórdia que eu leve ao milhão e à paz. Oremos. Unidos a Cristo com este sacramento, nós nos imploramos a Deus que aceleramos a Ele aqui na terra. Agora participemos do céu e da sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós teremos uma homenagem à Nossa Senhora feita pela paróquia Nossa Senhora do Perpeto. Amém. 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 Mãe de Deus E eu gostaria de fazer assim um breve Um breve comentário Um resumo desses 15 anos, né? Vivemos e celebramos De 21 a 25 de agosto De 2023 A 15ª semana Catequética São 15 anos de partilha Aprendizado Perseverança e alegria Somos frutos Daqueles que no ano de 2008 Iniciaram Esse momento de reflexão E partilha Eu sei que eu posso esquecer De alguns nomes Como também não saber De suas participações durante esses anos Mas eu gostaria de destacar Os nomes de Selma Bagosa Padre José Custódio Sílvia Maria de Lourdes Amundinha A Maria Eterna Padre Sábio Padre Carlos Augusto Entre outras E outros Estamos Como que em um trem de passageiros Onde nas estações da vida Uns descem Outros sonhos Que hoje Celebrando Essa 15ª semana Catequética Precisamos ter consciência Da nossa responsabilidade De discípulos e missionários E viver para que esse trem Não pare Mas que siga A dinâmica Que sobe e desce E entender Internamente No coração De que não estamos Sozinhos É Cristo Que guia este trem E ao mesmo tempo Se faz companheiro De viagem Ao nosso lado Porque há momentos Em que deslizamos Dos trilhos E há momentos De turbulência De decepções Tristeza Mas Jesus Nunca deixa De nos apontar Caminhos Nunca deixa De ser a luz Que ilumina Nos tempos Em que atravessamos Os cores escuros Da vida Nessa 15ª semana Vimos a importância Da formação Continuada Pois não Falamos em nosso nome E não estamos Nunca prontos Precisamos Ser acolhedores A todos E a todas Principalmente Com aqueles Que nos remetem A diferença Olhar a tempo A realidade Que nos serve Ouvimos Lindamente Que Jesus Foi alguém Que passou Pelo mundo Fazendo bem E por ele Devemos Nos contagiar Somente assim Seremos Iluminados E iluminadores Ser catequista É ser encantado Por Jesus E deixar Que ele habite Em nós É recordar Todos os dias Que somos Seguidores Desse Cristo Terminamos A semana Percebendo Que a nossa Vocação É a resposta Ao chamado Deste Jesus Ao acolher Seu chamado Precisamos Nos deixar Seduzir Por ele Somos Incaviadores De sua Boa Nova Louvamos A Deus Por essa Décima Quinta Semana Da Pequete Que era Forando E a Mãe De Deus Que a Exemplo De Maria Possamos Recombar Nosso sim A Cristo E a sua Igreja Todos os dias E que assim Como ela Possamos Fazer O que ele Nos disse E nos diz Com alegria Louvemos A Maria A primeira Catequista A primeira A coletorista E a irradial Pelo mundo Muito obrigada Gente Pela nossa Participação E pela nossa Caminagem Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria De casa Maria 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 Te Toc Fez mais morte A minha fé E O Fio Te Adorou As vezes meu caro e fico a pensar E sempre cedo e vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus a pão escondeu Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo em que elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Encerrando esse momento Eu quero agora falar um pouquinho com vocês É um testemunho E ao mesmo tempo um convite Para aqueles que ainda não são catequistas Que estão aí, né? Porque muitas vezes nós somos convidados Para ser catequista Mas a gente as vezes põe sempre um empeciro Ah, eu não posso Eu tenho isso pra fazer Eu tenho meu filho pequeno Não dá pra eu ir As vezes a gente arranja desculpas Mas não temos uma catequista Na nossa paróquia Que agora eu quero falar um pouquinho dela Não sabe como eu vou falar dela Ela tem um filho pequeno Mas ela disse o seu sim E participa assidualmente Para as celebrações Mas foi uma semana catequista Uma semana inteira E o pequenininho dela foi junto O Pedro Todo mundo lembra do Pedro Nos encontros, não lembram? Vamos convidar o Pedro Mais arregado para vir aqui à frente O Pedro vai ser um futuro catequista Não vai ver? Ele já viu que vai ser cantor Agora Acompanhando a gente na semana catequista Acho que ele também vai ser Um catequista futuramente, né Pedro? Já vai participar dos votos da Catequista E ser um catequista, né? Deus quiser, não vai? Então aqui está um testemunho pra nós Quando a gente quer As coisas acontecem Uma salva de palco Para o Pedro E olha E eu pareci bem Catequista lá Da sua comunidade Que trouxe uma lembrancinha pra você E a vida aí Aqui, ó Viu? Viu, Pedro? Isso aí se é o terceiro Não é? Aqui, agora A gente podia chamar Os pedemunistas todos aqui à frente Pra gente tirar uma foto Vem com os resultados, pronto? O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus nos abençoe e nos guarde Amém Ele nos mostra a sua paz E se compadeça de nós Amém Por intercessão Da Mãe de Deus Nossa Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja a vossa força Observando os mandamentos Do Senhor Jesus E colocando-o em prática Vamos em paz Que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus É uma boa noite Viva minha bequência Viva minha bequência Amém